Tudo bem, você já pensou, tem gente que é de Deus, tem gente que não é. E quanto a você, o profeta Zé escreveu no salmo, no livro dele, capítulo 59, versículo 60, o seguinte, Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor, qual é? O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Acabou. Não entregue o seu parente na mão do diabo, não. De noite, quando orar, o diabo tira a mão do meu filho, filha, sei lá mais quem, mas reivindica porque Deus diz que até a posteridade, da posteridade, ele vai dar ouvidos. Veja esse testemunho abençoado. Tassi, por que você estava usando essa mulher que vem cá? O corpo de uma coisa que me empurrou longe. Uma coisa que empurrou? Empurrou. Essa perna está fazendo uns dois anos. Dois anos. De lá pra cá, só com a bengala e a muleta. É, primeiro cadeira de roda, agora a bengala. Agora põe os dois no ombro aí. Põe no ombro. É pesado, mas tem que pôr. Agora vai andando, vai andando, em nome de Jesus. E glória a Deus. Olha que coisa bonita, pessoal. Vamos orar agora. Deus, eu entro em batalha com essa pessoa que está mal de situação, de saúde. Deus, as dívidas são muitas. Meu pai, eu amarro todo o mal que está nessa vida e mando que saia. E que venha a prosperidade, a paz, a cura, em nome de Jesus. Deus abençoe.